Aplica-se a ambos os setores. Há seis áreas amplas em que eu acho que deveriam ser feitos esforços e atribuídas prioridades para ações. O Emile já falou sobre tudo isso. Eu vou ser extremamente breve. A primeira é a questão de mudar o propósito da segurança, mudar a maneira como pensamos em segurança. E tenho a certeza que já referimos que a maioria dos nossos países herdou a herança colonial. Não criaram estados para proteger as pessoas. O seu propósito era o contrário. Porque toda essa operação colonial era supressora em natureza. E isso, infelizmente, continuou a ser o subtima dominante na maneira como lidamos com a segurança. E no período pós-independência, lembram-se que passamos por estados de partido único, etc., que reforçou a imagem dos militares e a sua identidade, a noção da segurança. Era o domínio de muito poucas pessoas para controlar a sociedade. Em vez de defender a sociedade, espalhava o medo. Uma das coisas que podemos fazer é revisitar essa questão. Que tipo de segurança é que precisamos? Para quê? E quais são os desafios de segurança? Que tipo de estruturas e organizações temos que existam para prestar serviço para nós? Tudo isso tem a ver com a natureza sui generis de cada país. Entre o setor de segurança, o que é o setor de segurança hoje, e os problemas internos. Muito poucos países em África podem apontar para uma verdadeira ameaça para um país vizinho ou do exterior. E se houver alguma coisa, é de natureza política. Não é de segurança em si, mas temos uma estrutura de segurança que é enorme, 35% a 40% do orçamento, que é confidencial. Ninguém deve saber qual é o valor. No entanto, essa segurança não está harmonizada com os nossos interesses e as nossas necessidades. Temos que discutir isso. Esse é o início do debate sobre o profissionalismo. É algo de muito político que é difícil de fazer. Muito poucos países têm feito isso. Nos países pós-conflito, Gâmbia, Serra Leão, Libéria, até certo ponto. O Sudão do Sul tentou fazer isso, mas não foram muito longe. Hoje, houve uma tentativa de dar um passo atrás e perguntar quais são os nossos desafios, qual é a nossa infraestrutura que deveríamos organizar, quais são os valores das instituições, como nos relacionamos com as populações. Isso não tem a ver apenas com o setor da segurança. Tem que haver um consenso sobre o que significa a segurança. Temos que desmistificar o conceito. A menos que nos afastemos disso, continuaremos a ter um aparato de segurança que é primariamente orientado para o regime. Então, eu lanço essa ideia, mas para que pensem no primeiro passo do reforço do profissionalismo nos serviços militares, é analisar a noção de segurança e a maneira como pensam na segurança. Isso é um exercício que tem que ser realizado de uma forma mais holística. É a questão da despolitização das forças armadas e da segurança e desmilitarizar a política? Em sinopsis, a questão aqui é o setor de segurança e as forças armadas se tornam veículos para o poder político. É como retemos a política através de eleições fraudulentas, golpes de Estado, etc. A maneira pela qual as forças armadas estão por trás disso, sendo o veículo que nos permite adquirir o poder, poder reter ou poder mediar as diferenças políticas. Utilizamos as forças armadas. Não. Por quê? Inevitavelmente, isso traz as forças armadas no universo política. E uma vez que se começa a fazer isso, mina-se o profissionalismo, porque não há maneira em que as forças armadas que são orientadas, manipuladas por propósitos políticos, podem se profissionalizar. Porque, do qual o Emil falou, mérito, a questão de aliança ao Estado, você não pode aliar-se ao Estado se você for as forças armadas politizadas. E eles mantêm a liderança contentes. A liderança tem de ser contentes. E, assim, o abuso de direitos humanos continua, o abuso de recursos, falou-se dos helicópteros, essa colusão. Essa é a segunda questão com a qual precisamos lidar. Como despolitizamos as forças armadas e o setor de segurança? O que precisamos fazer para realizar essa situação? Eu queria também mencionar brevemente a questão da governação interna das forças armadas e do setor de segurança. Questões sobre recrutamento, promoção, formação, desenvolvimento, etc. Nós temos uma tendência muito séria no continente. Desculpa, generalizar, devo dizer, talvez a maioria dos países africanos, em que as nossas forças armadas eram baseadas em etnia ou religião, quanto à sua orientação, eram provenientes de regiões específicas. Essa era a prática durante o colonialismo, é a prática que continua após a independência. E é inevitável, quando se politiza as forças armadas, obviamente, se há forças armadas simpáticas, ou que se pode controlar, por trás dos seus tios, seus primos, 41% podem vir de uma definida aldeia. Precisamos nos desviar dessa prática para um sistema baseado em mérito, em que o recrutamento, a composição das forças armadas representam um país como um todo. Promovemos as pessoas baseadas no mérito, isso assegura que os valores éticos e os princípios dos quais falamos sejam sustentados. Isso me leva, então, a uma quarta observação sobre a institucionalização de ética e valores. O Emil falou já sobre isso. Então, vou simplesmente dizer, sublinhar que os valores e as normas e os padrões precisam ser articulados muito bem. É preciso explicar em termos que todos possam entender, assimilar essas normas através de toda instituição para que seja um código de conduta e assegurar que os líderes agem conforme esses padrões e valores. E, nesse sentido, acho que já falaram sobre a formação militar. É muito importante, nesse contexto também, que tenhamos a educação não como treinamento militar, como atirar um fuzil, mas ensinar qual é a responsabilidade para com o Estado, com os civis, como se comportar como indivíduo, o que é lealdade ao Estado, o que significa isso, como lidamos com ordens que não sejam legítimas. Precisa haver uma formação contínua, não só dos oficiais senior, mas de todos os soldados das Forças Armadas. E precisa isso ser integrado como componente-chave de qualquer esforço para reforçar o profissionalismo. Seu quinto, a observação é a questão de responsabilização. Isso já foi mencionado. A única observação adicional é que isso precisa ser institucionalizado, mecanismos de responsabilização. Quando isso vemos no nosso dia a dia, quando você ignora uma conduta, você estabelece um precedente. E quando o líder comete um erro e ninguém faz nada, isso sinaliza aos demais que esse comportamento é aceitável e que deve ser permitido. Então, mecanismos de responsabilização são importantíssimos. precisam ser transparentes, objetivos e consistentes com a noção de profissionalismo, porque é aquele que o profissional tem que saber foi isso que fiz errado e preciso corrigir o que eu fiz. E isso tudo tem a ver com os mecanismos de responsabilização e como lidamos com as questões de má conduta. E precisa ser consistente, não é só corrigir uma vez o problema. Precisa ser consistente, porque tudo isso mina a questão de responsabilização. Sexta observação, a corrupção. É uma questão de ética. O Emil mencionou, falou da questão dos helicópteros. Eu não sei se você ouviu bem. Umas duas semanas atrás, o presidente do Uganda disse que houve um atentado do Al-Shabaab, na Somália. 54 soldados foram mortos. E o presidente diz publicamente que foi o resultado de corrupção. Pontos fracos nas forças armadas, porque muitos tinham a questão de equipamento. E, entre outros fatores, muitos dos comandantes foram presos. Os dois majores que vão ser julgados. Eles entraram na Somália, compraram a sua passagem para a Somália. Isso é uma prática muito séria. E a corrupção, portanto, é algo muito sério que não podemos ignorar. Infelizmente, na maioria dos nossos países, a corrupção tem se tornado tão endêmica. Não há nenhum oficial documento material que se pode conseguir sem pagar alguém. No setor de segurança, no caso da Uganda, Somália, verificamos como é devastador essas práticas. E quando assim temos instabilidade, muitas questões, a questão da corrupção está manifestada em soldados fantasmas que pagam esses soldados que nem existem, materiais que não existem, que são pagos, mas não existem, promoções fraudulentas, e na área também de compras de material. Tem muita corrupção nessa área. E vou ao último observação, que é a supervisão do setor de segurança. É uma área bastante desafiadora. Precisa ser realizado tanto externa como internamente. É uma observação básica, que se pode ter todos os padrões e normas, contudo, precisa de pesos e contrapesos. Uma entidade que assegura que se aplique as normas em vigor. Isso, em alguns casos, é a função do parlamento, como a sociedade civil também tem o seu papel para assegurar a supervisão. Também a mídia, os meios de comunicação, os nossos parlamentos não sempre têm cumprido com as suas responsabilizações. E há questões graves também com os nossos meios de comunicação. Então, muitas vezes são intimidados e não cumprem com o seu dever de supervisão. Os parlamentos, com a exceção de alguns países, não desempenham o papel de supervisão a questões de confidencialidade. Não podemos falar do orçamento militar, porque é confidencial. Não podemos falar de promoções, porque é confidencial. O inspetor-geral do governo queria que todos os servidores públicos declarassem os seus bens. O presidente diz, ah, não se pode, não se pode, porque é uma questão de segurança. Como que isso afeta a segurança? Não precisamos sublinhar tanto essa questão de supervisão, reforçar os mecanismos parlamentares. Isso tem muito a ver com mudar as atitudes. Capacidade é uma coisa. O básico é se começarmos, onde eu comecei, que é falar de um modo de pensar diferente. É como tudo, como formação, educação, saúde. Assim, começamos a pensar que é legítimo o parlamentar, o cidadão, começar a fazer perguntas, está a agir bem, está a proporcionar serviços, estamos a conseguir algo pelo dinheiro que investimos. os profissionais estão a agir como deveriam. Deixa eu concluir com algumas observações gerais. O profissionalismo é essencial, é crucial em todas as áreas, é vinculado diretamente, como já dissemos, à eficácia das Forças Armadas. é um fator significativo em reforçar a confiança do público, no setor público, contribui à estabilidade. Os países onde tem havido muita estabilidade, há um declínio do improfissionalismo de forma geral. E, acima de tudo, o profissionalismo das Forças Armadas tem um relacionamento direto ao desenvolvimento político, à consolidação da democracia e desenvolvimento. Quando há instabilidade, não há o desenvolvimento econômico e a consolidação política da democracia. Precisamos priorizá-lo, enfatizá-lo, dar toda atenção a esse fator. não é algo que se consegue de um dia para o outro. Temos que constantemente lutar para que tenhamos essa situação. Envolve todo mundo, o executivo, o legislativo e o público em geral. Muito obrigado. 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 Obrigado.